Um homicídio foi registrado no início da madrugada desta terça-feira no distrito de Perpétuo Socorro, Zona Rural de Belo Oriente. A vítima é uma mulher de 28 anos que foi morta a tiros. Deixa eu chamar o Miguel Brás aqui, que ele tem detalhes desse crime que pode, vez ou outra, figurar como feminicídio. Dependendo do caso lá, você vai me contar. Boa tarde, Miguel. Ei, Nico, ótima tarde para você e para todos de casa que acompanham a esta edição do Balanço Geral. Tatiana das Graças Costas, de 28 anos, que é a vítima deste crime. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que um homem que mora em outra cidade e que tem envolvimento com o tráfico de drogas no distrito de Perpétuo Socorro pode ser o responsável deste assassinato. E ainda de acordo com a polícia, a motivação pode estar relacionada ao tráfico de drogas. Os militares receberam a informação de que a mulher havia sido baleada e estava caída na rua Ramiro Rodrigues. Então os militares foram para lá, checaram a informação e realmente encontraram Tatiana caída. O SAMU até foi acionado, mas os profissionais constataram a morte da jovem. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e a perícia constatou pelo menos cinco perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, sendo duas na cabeça, duas nas costas e uma na região do abdômen. Após todos os trabalhos, o corpo de Tatiana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Ipatinga. A polícia militar disse que nenhuma pessoa ouviu os disparos de arma de fogo, mas a polícia conversando com alguns moradores ali descobriu que Tatiana estaria se mudando para uma casa nas proximidades onde ocorreu o crime. Inclusive, esta casa estava aberta com algumas coisas e os militares também encontraram um par de chinelos que pode ser de Tatiana. No entendimento da polícia, a mulher correu, já que ela foi encontrada descalça. A polícia também recebeu informações, Nico, de que há alguns dias Tatiana foi agredida a pauladas. Porém, ela não chegou a registrar a ocorrência. Agora, os militares estão trabalhando para descobrir a autoria deste crime e a real motivação. E, claro, a PM também reforça a colaboração com a população. Qualquer informação sobre o paradeiro da autoria pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. Nico, e através dessa participação, né, Miguel, quando a população ajuda, que a polícia vai conseguir pegar, né, trazer para o depoimento aquela pessoa que é o autor, que vai ouvi-lo, é lá que vai entender as circunstâncias do crime, né. Daí o motivo pelo qual, pode falar, Miguel. Exatamente, Nico, como a gente costuma falar aqui, né, nos nossos jornais, a participação da população é muito fundamental, né, nos trabalhos de apuração da polícia civil. Porque qualquer detalhe pode ser a chave para esclarecer o crime, né. Exatamente, qualquer detalhe. E aí, Miguel, razão pela qual a gente chamou de homicídio, e você explicou aí, né, as narrativas, o contexto todo desse crime, porque às vezes a pessoa acha em casa, né, pessoa que às vezes não está muito plugada nisso, tecnicamente falando, nem todo crime cometido contra a mulher configura a qualificadora de feminicídio. Então, a qualificadora de feminicídio, que foi incluída no artigo 121, né, que é o crime doloso contra a vida não matar, né, matar alguém, também, essa qualificadora, ela incide quando a mulher é morta em razão de violência doméstica ou familiar. Então, nesse caso, ao que tudo indica, pelo que a polícia narrou, e você transcreveu o que é a ocorrência para a gente, trata-se de uma briga, de rixa, de coisas outras lá, inclusive com situações passadas, né, pretéritas, e aí, então, não tem que se falar em feminicídio. Mas a gente lamenta mais um crime cometido na região. Obrigado, viu, Miguel Brás, por sua informação.